A Bíblia, a Bíblia foi escrita para mim A Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim A Bíblia tem histórias maravilhosas sobre Deus e todas as coisas formidáveis que Ele já fez e quer fazer para aqueles que O amam. Você tem uma Bíblia? E um livro emocionante de aventuras sem igual Foi escrito há muito tempo atrás, mas mesmo assim é atual Tem histórias e profecias, é um livro genial É a Bíblia, a Bíblia foi escrita para mim A Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim Cri um livro sensacional Não vai deixar de ler Me dá todas as respostas quando não sei o que fazer E diz que Deus ama-me, também ama você É a Bíblia, a Bíblia foi escrita para mim A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim A Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim A Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim A Bíblia, a Bíblia me faz feliz assim